Vamos agora com as informações da maior Feira do Livro a céu aberto da América Latina. TV Pampa, na Feira do Livro de Porto Alegre. Na Feira do Livro, escritores são desafiados a escreverem textos com temas sorteados e com tempo de criação cronometrado. A competição do Desafio Literário está chamando a atenção de iniciantes e também de quem já tem obras publicadas. Os melhores trabalhos serão divulgados pelo Instituto Estadual do Livro. A competição literária aconteceu durante toda a semana. A cada dia, às seis horas da tarde em ponto, era sorteado um tema e qual o gênero deveria ser seguido. Os escritores iniciantes ou não têm uma hora e meia para finalizar o texto. O desafio foi dividido em minicontos, poetrix, poema livre, crônicas e contos. Fábio está começando nesta área e gosta de escrever nas redes sociais. Então eu achei uma oportunidade interessante de mostrar o trabalho, ver também se tem uma boa avaliação de um júri qualificado. E também é interessante escrever estilos diferentes, né? Os textos são avaliados por um júri. Só continuam os escritores com média superior a sete. Rafaela gostou da experiência. Particularmente, muito divertido o desafio, né? É engraçado tu te ver na pressão, assim, tendo que escrever. E aí tu começa a pensar como é que eu vou fazer isso rápido. É uma coisa bem interessante, assim, nova para mim, né? E realmente, tipo, traz aspectos que eu não sabia que eu podia fazer. O resultado será divulgado sábado no Margues. O desafio literário também é uma boa oportunidade de aparecer no mercado. Os melhores textos serão selecionados pelo Instituto Estadual do Livro, que já lançou escritores como Moacir Esclier e Caio Fernando Abreu. Nós também vamos fazer uma publicação na página do Instituto Estadual do Livro, da produção desses três primeiros lugares. Então, a produção toda, desde o miniconto até o conto desses participantes. TV Pampa na feira do Livro de Porto Alegre. Oferecimento Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul, o Grande Banco do Sul. Abra já sua conta. E Sebrae, serviço de apoio às micro e pequenas empresas. Banrisul, o Grande Banco do Sul.